Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrando Quero ver tu remexando Respondendo a sampona, pega e salraia Quero ver tu remexando Respondendo a sampona, pega e salraia Nesse Deus, sua sarda Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz o velho ficar moço Um coração de repente Porra o sangue em aboro Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrando Quero ver tu remexando Respondendo a sampona, pega e salraia Quero ver tu remexando Respondendo a sampona, pega e salraia Nesse Deus, sua sarda Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz o velho ficar moço Um coração de repente Bota o sangue em aboros Vem no pé do meu pescoço Vem no pé do meu pescoço E aí